Rapaziada, chegou o grande dia da gente fazer envelopamento de fibra de carbono aqui no meu retrovisor do Polo, cara. Rapaziada, vai ficar muito top, hoje a gente vai fazer passo a passo aqui, a gente vai envelopar essa parte do retrovisor. Mano, acompanha rapaziada, não sai do vídeo não. Salve rapaziada, Firmestas Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Estamos começando mais um vídeo, é um pesado. Dessa vez rapaziada, a gente vai fazer aquele envelopamento brabo aqui no retrovisor do Polo. A gente estamos aqui com a fibra de carbono, vamos fazer um envelopamento aqui e do outro lado. Rapaziada, o projetão está vindo brabo, o Polão está vindo em 2022, pesado, isso é louco. Vamos fazer nessa parte aqui também, vamos tirar esse adesivo. Rapaziada, vamos acompanhando. O Polão está o brabo, mano, se liga. O carrinho está a chave demais. Então vamos acompanhando rapaziada. Comprou uma fibra de carbono aí, a gente comprou 35 por 50 centímetros, que é o ideal aqui para dar para envelopar aqui os dois retrovisor, né. Eu acho que vai sobrar um pedacinho ainda. O que a gente vai usar? A gente vai usar o secador e um esguicho aqui com sabão, mano. Com detergente e água, né, para estar vindo fazendo o envelopamento ali. Rapaziada, vamos acompanhando, deixa muito like, se inscreva no canal. E lembrando vocês também que estamos aqui com escape duplo, né rapaziada, de inox que a gente fez para o Polo aí, né. Vamos colocar, então, fortaleça. Se vocês quiserem ver esse escape aqui no Polo, agora em 2022 a gente vai lançar ele. Espero que vocês, mano, fortaleçam demais o canal, rapaziada. Compartilhem o máximo, deixam muito like. Ih, você é louco, olha aí. Pesado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.